Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde há paz, ele mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Senta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão, estendendo a mão São o amor, tudo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz de soltar a sua voz Pelo ar, como prece de criança Deve então começar, outros vão te acompanhar Cantar harmonia e esperança Deixe que esse canto, leve o pranto do mundo Pra fazer perdão Pra fazer perdão De medir o pão São o amor São o amor, tudo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Quanto a dor e sofrimento em volta A dor e sofrimento em volta a gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho dos que ainda vem A lição do futuro tem da alma e do coração Pra buscar a paz Pra buscar a paz Não olhar pra trás Com amor Se você começar, outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto, pague o pranto do mundo E trazer perdão Deixe que esse canto, pague o pranto do mundo Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora Acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora Acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz 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 Natal Um feliz Natal Um feliz Natal Se que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade Um feliz Natal Um feliz Natal Se que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Um feliz Natal Um feliz Natal Se que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade Um feliz Natal Um feliz Natal Se que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Um feliz Natal Um feliz Natal Um feliz Natal E que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade Um feliz Natal Um feliz Natal E que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade Um feliz Natal Um feliz Natal Se espalha no ar Se espalha no ar Pessoas se olham com brilho no olhar A gente já sente chegando o Natal É tempo de amor, todo mundo é igual Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar E quem for criança vai olhar pro céu Fazendo pedido Pro velho Noel Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Um jeito mais manso De ser e falar Mais calma, mais tempo pra gente se dar Me diz por que só no Natal é assim Que bom se ele nunca tivesse mais fim Que o Natal comece no seu coração Que seja pra todos sem ter distinção Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for O melhor presente é sempre um amor Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia 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 Um... Vamos sonhar e se alegrar As estrelas no céu estão a brilhar O maior milagre aconteceu Noite de paz, noite de amor Menino nasceu, nosso salvador Trazendo a luz e vida pra você e eu Papai do céu, melhor presente já nos deu Foi Jesus, o menino que nasceu, nos salvou